13º e 14º salário liberado para aposentados e pensionistas no mês de novembro. Uma informação mais do que especial acaba de sair para você, que é beneficiário do INSS para todos os aposentados e pensionistas a nível Brasil. Afinal, os dois projetos mais importantes acabam de ter movimentações no Congresso Nacional e mudança nas datas de pagamento. O governo federal do presidente Jair Bolsonaro confirma e comunica que o 13º salário que foi antecipado em 2022 voltará a ser pago novamente no próximo mês de novembro, ou seja, mês que vem tem surpresa na conta dos beneficiários. E além disso, temos informação do 14º salário também, que tem mudanças e movimentações. E é isso que vamos acompanhar nesse vídeo, 13º e 14º salário para aposentados ainda em 2022. Se você já recebeu a sua antecipação do 13º lá no início do ano, fica até o final, porque com certeza essa notícia é muito especial para você. E para quem ainda não recebeu sua parcela de 13º, quem começou a receber os benefícios em 2022, tem notícia boa também e dinheiro chegando na sua conta. Meus amigos e amigas, muito obrigado pela presença aqui de todos vocês, sem perda de tempo. Nós vamos falar hoje de 13º e de 14º salário, nós vamos direto ao assunto. Eu estou aqui com as matérias já prontinhas para vocês e eu peço a total atenção de todos. Vamos lá então, eu peço para que você já compartilhe a nossa live, nosso boletim informativo. Nós já vamos começar com as notícias. Vamos começar acompanhando quem é que vai poder receber agora o 14º salário do INSS. Como lembrando para vocês aqui, nós vamos falar de 14º e 13º pagamentos em 2022. Vamos começar falando pelo 14º salário, quem vai poder receber esse pagamento do 14º salário. Olha só, está na tela. Quem pode receber o 14º salário? Então as pessoas que têm direito ao abono extra do 14º salário são os segurados do INSS aposentados e pessoas que recebem o auxílio doença, auxílio acidente, pensão por morte ou auxílio reclusão. Uma informação muito importante aqui é que, infelizmente, os beneficiários do benefício de prestação continuada vão ficar de fora do recebimento do 14º salário do INSS. Muito foi comentado no Congresso Nacional, o pessoal lutou mesmo para incluir os beneficiários do BPC no pagamento do 14º salário, porém, não vai acontecer, não foi aceito por conta de ser um benefício assistencial. Assim como é o 14º salário, quem recebe o BPC Loas recebe um benefício assistencial, ou seja, não pode receber outro benefício assistencial. Esse projeto, então, lá em 2020, o deputado Pompeu de Matos fez a proposta do projeto 4367, que define o 14º salário para os aposentados. Isso significa que o 14º salário vai ser pago, e melhor ainda, vai ser pago por dois anos consecutivos, ou seja, se nós tivermos pagamentos em 2022, significa que nós vamos ter que ter pagamentos também em 2023, ou seja, você aposentado, você pensionista, vai receber por dois anos consecutivos esse 14º salário. Mas, afinal, qual que vai ser o valor que você, meu amigo, vai receber? Será que você vai receber aí o valor que você recebe de benefício? Será que você vai receber a mais? Como ficou estabelecido essa informação? Olha só, põe na tela aí, editor. Quanto vai pagar o 14º salário do INSS? O 14º salário vai pagar o mesmo que o 13º. Dessa forma, o valor vai ser equivalente ao benefício mensal do segurado. No entanto, o 14º salário, segundo o texto do projeto de lei, vai ser limitado a, no máximo, dois salários mínimos. Portanto, mesmo que a pessoa receba o teto do benefício do INSS, o máximo que ela vai poder receber do 14º salário é R$ 2.424, já que o salário mínimo atualmente tem um valor de R$ 1.212, ou seja, ficou estipulado um teto de dois salários mínimos. Quem recebe mais de dois salários mínimos não vai ter direito de receber mais do que isso. Ficou estabelecido em R$ 2.424. O 14º salário vai ser pago este ano, já vou passar essa informação para vocês, porque já temos bancos que estão ofertando o 14º salário, e agora nós vamos falar aqui de 13º, bem rápido, porque o 13º salário vai vir em parcela única, meus amigos, é isso mesmo, tá? O 13º pagamento vai ser realizado, um novo pagamento no mês de novembro, em parcela única, nós vamos acompanhar agora datas, valores, quem vai poder receber, então presta atenção nessa notícia muito importante, tá na tela aí para vocês. Calendário então do 13º salário INSS 2022, nós temos aqui o calendário dos pagamentos da parcela única, pagamentos para quem recebe um salário mínimo, pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo, vai começar no próximo dia 24 de novembro, com beneficiários final número 1, o NIS, né? No beneficiário NIS 2, no dia 25 de novembro, temos então dia 28, dia 29, 30, começa depois em dezembro, vai até o dia 7 de dezembro, os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo desse 13º salário em parcela única, tá? Temos aqui para quem recebe então acima de um salário mínimo, esse pagamento do 13º salário, benefícios 1 e 6, vai começar no dia 1º de dezembro, também vai até o dia 7 de dezembro, rodada dupla, ou seja, 2 NIS por vez, 1 e 6 recebem juntos, 2 e 7 juntos, 3 e 8 juntos, 4 e 9 recebem juntos e 5 e 0 também vão receber juntos, beleza? Mas a gente já acompanhou as datas, agora quem é que vai poder receber esse pagamento do 13º salário, pessoal? De acordo com o artigo 4º da portaria referente ao 13º salário, fica estabelecido que os novos aposentados do INSS, ou seja, aqueles que tiveram a sua aposentadoria concedida até o mês de maio, vão ter acesso ao novo pagamento do 13º salário em parcela única, com valor relativo ao tempo em que o beneficiário passou aposentado. Então, quem começou a receber a aposentadoria a partir do mês de maio, vai ter acesso a esse novo pagamento do 13º salário, que nós já temos datas, vai começar no dia 24 de novembro, em parcela única para todos esses beneficiários que vão ter direito. É realmente um benefício muito especial, porque o 13º salário já foi pago antecipadamente, milhões de beneficiários, mais de 30 milhões, já receberam lá nos meses de maio a junho, e agora o resto dos beneficiários vai poder ter direito, porque o governo federal ficou com dinheiro em caixa, deu positivo esse ano, muito bom, então vai conseguir pagar os aposentados mais uma vez. Em relação ao 14º salário, quanto é que vai pagar? Então, eu já falei para vocês, vai ficar no máximo estipulado em R$ 2.424, e nós temos aqui uma informação que é muito importante, afinal, o 14º salário não vai começar lá em novembro, já começou, é isso mesmo, mas você tem que prestar muita atenção nessa informação. Então, bancos já estão oferecendo o abono extra do 14º salário de uma forma antecipada, porém, é necessário você ter cuidado, porque esse adiantamento, na verdade, é um empréstimo consignado, com juros de até 4,8%, ou seja, como o projeto ainda está em análise no Congresso Nacional, é muito perigoso você aí adiantar o abono pelos bancos, já que se o projeto não for aprovado, você pode ficar sem o dinheiro para quitar sua dívida com o banco, ou seja, milhões de aposentados, sim, já estão pegando esse pagamento antecipado do abono extra do 14º salário, porém, nós aqui do canal não indicamos que você, meu amigo, você, minha amiga aposentado, pegue essa antecipação, porque você vai ter que devolver com juros de quase 5% ao mês para os bancos, ou seja, não é nada legal, você pode acabar se endividando ainda mais. Mas o projeto do governo federal, ele vai ser aprovado em 2022? Como é que está o 14º salário? Qual que foi a última tramitação? Qual que foi a última mudança no Congresso Nacional? Está na tela aí. O projeto vai ser aprovado esse ano? O projeto de lei já foi aprovado nas duas comissões mais importantes da Câmara dos Deputados. No entanto, o próprio governo já se disse contra a sua aprovação, pois afirmam que o pagamento do 14º salário viria da taxação de bancos, companhias de energia e combustível, o que causaria um grande impacto no mercado brasileiro, ou seja, o que precisa ser feito agora, pessoal? Não é que o governo é contra, não quer pagar o 14º salário, muito porque os deputados da base do governo federal já falaram, já afirmaram diversas vezes que o presidente Bolsonaro, que o governo é a favor do 14º salário, porém, esse dinheiro que vai para os aposentados não pode vir da taxação dos bancos, nem das companhias de energia e nem de combustível, ou seja, o que precisa agora? A gente precisa novamente encontrar uma fonte de custeio do 14º salário. Não é fácil, mas também não é tão complicado assim, a gente precisa encontrar uma forma de pegar esse dinheiro sem causar danos para as empresas, sem causar danos aos cofres públicos, sem causar dano ao governo, ou seja, precisamos então de uma nova fonte de custeio do 14º salário para que seja pago para os aposentados, para que os aposentados se beneficiem e que ninguém seja prejudicado. Ou seja, é muito importante agora que esse projeto volte a ter tramitação no Congresso Nacional, que o relator Ricardo Silva procure uma fonte de custeio do 14º salário. Vamos até as redes sociais do deputado federal Ricardo Silva, vamos cobrar então a ele para que encontre uma nova forma de custeio do 14º salário. Foi ele quem encontrou essa, realmente muito boa, porém, o governo não está querendo aceitar. Então, nós precisamos, para que o pagamento do 14º salário seja aprovado, precisamos então de uma nova fonte de custeio. Vamos cobrar os parlamentares, vamos cobrar os deputados, porque o projeto do 14º salário é muito importante e precisa ser aprovado o quanto antes para todos os beneficiários, tá certo? Vamos seguir a nossa luta, vamos cobrar os parlamentares, vá nas redes sociais dos deputados, cobrar aí uma nova fonte de custeio para que o governo possa aprovar o projeto do pagamento do 14º salário. Muito obrigado, amigos e amigas, para vocês que acompanharam o nosso boletim informativo aqui até o final. Nos vemos na próxima live. Um abraço e tchau, tchau.